O final do ano chegou. Época de festas, férias e viagens. Se você vai aproveitar esse período para colocar o pé na estrada, é importante se preparar para que tudo transcorra bem. Faça uma revisão mecânica no veículo para garantir que ele está em perfeitas condições de funcionamento. Cheque freios, amortecedores, luzes e óleo. E também os níveis de água do radiador e do limpador de para-brisa. O veículo precisa estar balanceado e alinhado. Calibre os pneus e não esqueça do estepe, que precisa estar em perfeitas condições para ser usado com segurança em caso de emergência. É fundamental também estudar a rota e programar eventuais paradas para pequenos descansos, principalmente se você estiver com crianças e animais de estimação no carro. Quando a hora da viagem chegar, acomode toda a bagagem no porta-malas. Levar malas, mochilas e outros objetos soltos no veículo é um risco à segurança. E lembre-se, todos os ocupantes do carro devem viajar presos ao cinto de segurança, inclusive os animais de estimação. Vale lembrar que, por lei, crianças devem ir no banco traseiro, acomodadas em bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, de acordo com peso, altura e idade. Da Rádio 2, Milena Abreu.